Fala Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan, e hoje galera, tamo aqui, Autônomo Internacional de Campo Grande, nosso famoso México Vamos acelerar cara, esse dia vai ser da hora hein Ó, vocês me pediram demais pra trazer pro canal, então tá aqui, um Lancer Halley Art 4x4, 2.0 Turbo Esse carro galera, é muito divertido cara, porque assim, é um carro que é um preço bem acessível pra galera comprar e tudo mais E é muito potente cara, é um carro que tem mais de 260 cavalos, alguma coisa assim É um carro que vem bastante potência de fábrica já nele, é o câmbio de dupla embreagem, o SST, que é top pra caramba Então assim, tem cara, esse carro é muito louco Contra um Jetta, esse Jetta aqui é um 211 TSI, esse aqui tá Stage 3, tem troca de turbina E eu quero ver como que vai ser os dois aí saindo parado, tipo, o show tá meio úmido, tá meio molhadinho Vamos ver o que vai acontecer né, aí ó O Jetta tá de semi-sleak, semi-sleak na chuva não é a melhor opção de todas 4x4 aquele ali, vamos ver como é que vai ser a arrancada dos dois O Halley Art tá original, ele não tem nada de preparação no carro Então assim, é um carro que se você fizer um Stage 2 nele, dá pra tirar bastante potência ainda E dá pra habilitar o Launch Control nele quando você consegue, quando você faz a reprogramação no carro Então tem bastante coisa a ser trabalhada nesse carro aqui ainda, sabe, em questão de preparação E velho, a galera, cara, os caras tão me tazanando a vida pra trazer um Halley Art desse Que o pessoal quer que quer ver esse carro aqui acelerando Porque é um mito né, velho, tipo, é o Evo que a galera pode comprar Então, é muito da hora Se inscreva no canal, todo dia tem vídeo novo, deixa o like aí pra dar aquela força E bora dar aquele acelero Halley Art tá aqui andando e tal, e como é que tá o Subaru, Sali? Cadê o Subaru? Ah, tá na oficina, né, normal Tá na oficina, né, o que aconteceu com o Subaru? Câmbio no chão É de lei, velho, tem jeito A zoeira nunca morre Só câmbio de STI presta Bora, bora lá Vamos começar a cena do Jetta aqui Você quer que eu vá sair na grama? Olha a pista, hein, dá uma olhada aqui Mole esse pneu aí Isso vai ser engraçado, vamos lá Vai ser engraçado, já tá rindo Ai, ai Cara, o interior desse carro é muito bonito, velho Adoro essa combinação de coloração do caramelo Com o banco Com a parte do preto, assim, ó Só acho que ia ser mais massa ainda se o teto fosse preto Já é massa, sim, mas seria mais ainda se o teto fosse preto Vou arrancar do lado molhado Deixar ele do lado seco O lado de lá tá molhado Tá meio úmido aqui Vou arrancar desse lado Vamos lá Vou jogar no manual Drigar o controle de tração Não sei se tem que segurar Acho que não Você buzina ou buzina? Eu não sei buzinar, não Você não sabe buzinar, não? Só sei Então você sai na terceira buzinada, beleza? Caraca, vocês viram o 4x4? Tem pão na frente do jetão Carreta, guri É a mãe com a chinela na mão, filho Cara, é bonito de ver, velho Nossa senhora É bonito demais de ver isso aqui Como o jeto embala de alta, velho Stage 3 é vida, né? Esse carro aqui, galera, tem... Depois eu falo Famoso Deus do Livre Mas quem me dera Entra todo mundo do jeto Vai, meu filho Bicho, partindo de segunda, velho Ele morga muito na saída Carreta, guri Reduz marcha, tio Ô, tiro Ele coça fogo, cara Esse jeto aqui Sai umas labaredas de fogo do caramba Ele tá dando muito... Ele tá gordo, né? Como diz o dono Melhor sobrar do que fartar Então, aí, o carro tá dando gordo Olha isso, velho Isso aí tá maluco É muita força Já tá imperfeito pra sair Porque se ele acelera, ele boicota Vamos... Vamos sair junto Vamos sair andando, quer dizer 20 por hora Deixa ele sair na frente 3, 2, 1, vai É que ele dá uns pipocos Caraca, velho Mais uma cuspidona de fogo É muito, mas muito da hora, velho Vamos ali, eu quero trocar com o... Deixa o dono do jeto Vamos lá, vamos trocar Quero chegar dando uma reduzidona ali na frente Pra ver se costa de fogo na frente deles ali Olha isso Olha essa terceirinha, velho Que delícia Cara, essa traseira é controversa Mas assim, quando você vê ela em foto Sinceramente, eu não gosto Mas quando você vê ela pessoalmente Ela é bem mais bonita pessoalmente Eu gosto com a do aerofólio A lanterna e tal Ela é bem mais ajeitadinha Quando você vê ele pessoalmente Vamos largar uma aqui na frente deles aqui Ele pegar a filmagem Saindo bem daqui Esse câmbio eu acho engraçado Tipo, é como se você fosse da ré aqui, ó Pra engatar as marchas Tá no esporte já Vamos sair bem aqui na frente deles Deixa eu dar a volta aqui antes Pra pegar o lado seco Pra ele não patinar mais Sai daqui assim, ó Vou puxar o volante mais pra cá Essa coisa que... Ui, o doente Puxando o freio de mão Cupinho de ferro Vamos ver É só aquele ali ou ele acende mais um? É... Alguém dá uma largada aqui, ó Espera aí que deu... Ah, ui, oi, oi O câmbio deu o chabou aqui Vamos lá Vai, pode ir agora Vai, pode ir agora Cê é louco Cê é louco Getão vem... Ui, eu cuspi fogo Que da hora, velho Eu não tinha visto Eu cuspi fogo assim ainda Que louco, velho Meu Deus do céu É muito legal isso Vamos sair... Vamos sair rolando agora uma Vamos sair rolando 20 por hora 3, 2, 1 Vai Parece diesel Olha a fumaceira preta que sai, velho Do excesso É muito da hora E é legal que são dois câmbios de dupla embreagem, né? Um contra o outro Tipo, aquele ali é um DSG Esse aqui é um SST São dois câmbios de dupla embreagem É da hora demais, velho Você tá maluco É difícil decidir aí qual dos dois é mais louco Se é esse 4x4 aqui E o seu... O seu jetão esteja em 3 Vamos lá, a última 3, 2, 1 Vai Caraca O jetão tracionou pra caramba agora Olha isso Meu Deus do céu, velho Olha o barulho do espio do Halley Art, mano Que da hora É... É um conjunto da hora Esse carro aqui Tipo, deve fazer curva pra caramba o carro Que tem praticamente o mesmo chassis que o do Evo, né? Não tem suspensão, né? Mas tem o mesmo chassis Então... Aquele ali é... É muito louco Já deu Acabou É bonito esse jetão, velho Caramba Eu babo demais nesse jetão branco assim O lipezinho traseiro ali então Você tá maluco É muito da hora Muito louco ver o que um jetão stage 3 assim pode fazer É, não tem jeito, velho Olha isso aqui A PRzão Fico de carbono Rolê aqui é louco, velho Rolê aqui é louco O Halley Art O Halley Art fez milagre De andar, tipo assim, na saída, assim, perto dele Sem ter lá um descontro no Halley Art Mas, cara Foi... Foi da hora, velho Foi da hora E aí, quando você vai fazer o stage tudo que dá, né? Não, eu vou fazer amizade aqui com o meu parceiro aqui, ó Ano que vem a gente vai trocar uma ideia Vai ser da hora, cara Vai ser da hora Quando o Halley Art tiver stage tudo que dá E a gente traz de novo Pra dar um couro no jetão Aí, fio, eu quero ver o jetão pegar o Halley Art Dos 200 mil metros Aí não tem pro jetão não, mas Aí vai acabar a brincadeira Mas foi legal, velho Foi muito legal É bacana ver um carro, pô, 4x4 assim, né? Largando do lado de um carro de tração dianteira Você vê a diferença de um carro pro outro Como o Halley Art consegue Mesmo não tendo lá, a gente consegue dar um pulo na frente do jetão Então é bem diferente isso daí Num carro pro outro E é legal que o Halley Art Apesar de ser 4x4 e tudo mais Eu não achei que ele perde tanto de alta Você vê que ele desenvolve bem de alta Mesmo tendo o peso do câmbio E sendo um carro mais pesado que o jetão Mas é isso aí Deixa o like pra dar aquela força Se inscreva no canal que todo dia tem vídeo novo São três vídeos novos todo dia E foi no Petrohead A gente se vê no próximo vídeo E foi no próximo vídeo